Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos! Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui reunidos em coração, compartilhando esses momentos tão lindos para o nosso espírito. E, claro, continuamos nossas reflexões na obra Seara dos Médiuns pela mensagem de Chico Xavier e Emmanuel. Então, hoje nos caiu o capítulo 23. Obsessores. Bem fraquinho o tema, né? Obsessores. E uma reunião pública do dia 21 de março de 1960 nos traz uma referência ao item 249 do Livro dos Médiuns. Naturalmente, vamos recorrer a essa obra da codificação, né? Que nos traz, dentro do capítulo 23 da segunda parte, o item 249 da obsessão. Naturalmente, né? Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela se reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a ver-se com o espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa, então, para ele de fato desagradável. Mas, precisamente porque ele é desagradável, constitui uma razão a mais para que o espírito se encaixe em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem que fazer nesse caso. Provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Depois, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Olha só! Depois, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Desde que se convença de que está a perder o tempo, retirar-se-á, como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. Então, irmãos, ainda continua esse item, ele é um pouco longo, mas eu acho que esse capítulo já dá para a gente entender para onde estamos alinhando a nossa conversa, nossas reflexões. E hoje, a mensagem, irmão, obsessor em sintonia correta, quer dizer, aquele que importuna. Aquele que importuna. E eu pergunto, irmãos, será que não somos obsessores dos nossos irmãos encarnados? Será que nós não somos obsessores daqueles que convivem conosco? Aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro. A voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí, a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposa ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verducos. Aqueles que na vida íntima são uns carrascos mas fora na vida social todo mundo adora, todo mundo ama. Sorriem e ajudam na presença de estranhos e a sós conosco dilateram e pisam atendendo-os sem perceberem ao nosso burilamento. E na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos à estrada a feição de cúmplices do mal inconformados com nosso anseio de reajuste recompondo de mil modos diferentes as filadas de sombra em que venhamos a cair para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alagar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimenda expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometernos em culpas maiores. Comprometermos em culpa maior. Condená-los é o mesmo que amaldiçoaram nós mesmos, uma vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes, aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo de ânimos sereno, silenciando, e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Olha só, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento sempre que precisas, mas não lhe negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e redifica ante o sol do futuro. Que linda mensagem, profunda mensagem, tocam nossos corações uma mensagem tão linda dessa. Irmãos, realmente, como Emmanuel nos fala, aqueles que nos importuna são os nossos maiores aprendizados. É a nossa maior lição. Nossa maior lição de paciência, de resignação. Nossa maior lição de aprendizado nas mais diversas vertentes que buscamos dentro da moral cristã. É óbvio que não é fácil. É óbvio que estamos aqui falando de questões milenárias. Mas como Emmanuel nos diz, são obras que plantamos há muito tempo e que é necessário reedificar tudo isso para que se construa um novo porvir dentro do amor, da caridade e da luz em todos os nossos passos. Sempre se baseando assim em exemplificar aquilo que queremos para que assim através do exemplo possamos conquistar esses corações ainda endurecidos muitas vezes por erros que cometemos no nosso passado. Mas é no exemplo mudando diariamente que consigamos conseguiremos demonstrar essa transformação. Muito obrigada irmão fiquem com Deus até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site do nosso díaz tíaz 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 Amém.